Olha, vocês não vão me ouvir, eu tô ligado, mas é o seguinte, a edição da festa do YouTube e a gente veio pra festa da Azubo. Mano, a festa do YouTube tava insana e a festa da Azubo é mais no centro. Siga os prédios ao redor. Olha essas luzes, mas tem um DJ ali. Sorry, mano. Mano, 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 olha quem tá aqui, ó. Eu só vou mostrar pra vocês o vídeo de novo. Oi. É, vocês verem o vídeo do carro. Ô, 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 olha o Maze Bank, mano. Olha, 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 olha. Caralho, é o Maze Bank. Meu Deus. Mano, é o Maze Bank. Vamos pular, vamos subir lá, vamos pular. Vamos, vamos. Vamos, esse maior respawn. É o maior prego dessa porra. Só que só tem um paraquedas no balão. É o maior prego. Vai, eu de cada vez. Vamos roubar o helicóptero primeiro. Pô, eu desci muito de avião ali, velho. Muito, muito. Eu desci de avião naquela porra. É um desafio, né, pousar o avião no Maze Bank. Porra, eu vou mostrar a festa pra galera, pera aí. Ó, galera, festa da Zubo. Mano, VanDev. Caralho, tem um drone. Olha lá. Tem um drone, mano. Tem uns aquecedores, porque a noite tá fria, tipo esse. Aqui tem um DJ, tem dois ali, ó. Bom, é o terror, você tá procurando bebida? Mas como que eu não? Banheiro pau, eu quero rinar. Eu também, eu quero mijar. Vamos procurar o banheiro. Vamos, mano. Eu tô aqui, minha bexiga tá... Ó, ó o strike. Strike no patife. Strike no patife. A gente bateu numa mina. Normal, acontece. De brasileiro. O último banho que eu tomei foi ontem. Meu, mano. Caralho. É um absurdo essa festa, é um absurdo. Sério. O grau de insanidade. Eu tô num terraço no centro de Los Angeles. Com vista pro... Pro... Pro Maze Bank. Mano. Ó o pessoal chegando lá, ali. A galera do profissional do loja. Caralho, ele tá aqui. Olha esse remix. Que estrela. Tudo bem? Olá. Olá. Tudo bem? Eita. Quem está bebendo? Refrigerante? Não sei. O Van Depp é que escolheu. Você ainda tá procurando Van Depp? Se é o Pedro. Está ali. Anda comigo. Alô. Olha o Pernambuano. Olha quem tá aqui. Tem que pintar na fundada? Ó, que mal frequentada essa festa. Bebendo refrigerante. Isso que é foda. Cadê? É foda. Nós estamos bebendo coca aqui, ó. Bom, enfim. Essa festa aí saiu da festa do YouTube. E veio pra festa da Azubo. Na correria. Todo mundo muito louco. O Edu vai me arrumar um contrato na Azubo. Chala mais. Se você conseguir olhar o Pedro, eu olho pra você, eu penso no Chala mais. Que bosta, né? Enfim. Galera, é isso aí. Festa insana. É, parça. Eu não sei o que foi isso. Eu tô com medo. Eu vou ser estuprado. Mas tamo aqui. Oi, Edu. Edu, olha as duas. Vocês viram mesmo bem pra mim? Pois é. Pois é. A gente consegue pular. Você falou do Contep? Cadê o Contep? Pessoal, festa no Terrace, num prédio do Centro de Los Angeles. Eu tenho que voltar no QP3. Sério. Enfim. É isso aí. Vamos finalizando por aqui. Eu vou curtir um pouco a festa. Vocês viram... Ah, não. Pera. Tem logo da Azubo embaixo da piscina também. É tipo um padrão, sabe? Se sua festa não tem um logo na piscina, não é uma festa. É isso aí. Vamos terminando mais esse vídeo. Mais esse primeiro dia de E3. Insano. Eu não sei, Ed, como foi dispersado esses vídeos no canal. Mas eu sei que o dia foi do caralho. Nunca aconteceu tanta coisa na minha vida em um só dia, em um só dia, em tão pouco tempo. Mas enfim, é isso aí. Vou lá curtir. Tamo junto, molecada. Da Rockets MSI. Valeu. É nóis, boy.